Música 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 Assalamu alaikum doestani azizu mihrubon. Khushama adet ba kanali navi man. Yani mafuna vlog peter. Doestani besyor sawaolho shudan ki baroi chi vaik kanal mamahkam kardan. Ma natanis tam hamai shumobam khali jawob kardanam. Darin video gufdaniyam ki baroi on ki dar man uxiron vaxto khudaton hama medonisiin ki video hoi begona bisyor shudan. Badazon baroi amun video hoi ki begona doštam. Yag bora nuhu jalab oma. Dar mobai nivai video hoi ki jalab doštan. Video hoi khudan bam jalab usil kardan. Man boyaad jalab or atazvad me kardan. To onneki kanali mana maahkam me kardan. Lek man in kodayi khunun yutubo na medonis tam. Na kardan, doestani aziz. Asami sabab, khai kanali vaya maahkam kardan. Awad bad kanali digari ki oshkhunai khuharun doštam. Vaya kanala manitizatsiyash kanali mafuna peterboon pay vastbud. Asami sabab, vaya kanal roham maahkam kardan. Asami sabab, doestani biyoed anaknun dar in kanal. Me khuam faqad video hoi khudan bošad. Video hoi ki vlog, vlog hoi mo ašari Sankt-Peterboor kaso iki medonan. Agar xai nasib kardo toči kuston rafdim, inšo olo video hoi mo az toči kuston ham me shavad doestan. Anami namudi pirogru doestan man tayor kardam. In pirog beni hoi ad pirogi muloyim. Barui odamoy piron sol, beni hoi ad khub. Man in namudi pirogru beni hoi ad bisior tayor mikuna barui padaru modari shabharam. Anam, min taavr doestan. Anoho, bini hoi ad pirogru doest me dooran. Shumohan me tavonet tayor kunet. In vaxti ziyo dron na me giraad. Yaak bola aralash me kunenu. Badukhovka me andauzhen ki, dar mudati biist si dakiqa tayor me shavad. Vaxti ziyo dron na me giraad. Ba maslut hoi darg khunaki hasd. Maduun boh amun maslut hoi. Tayor kunen. In cha namud doora. Shumohan me tavonet batarzi khudatoon tayor kunen. Agar kasya hojshman boşam, bad azon netavunam reçeptashro. Monam. Vali pura video asro, na me danam holu dar kadon video monam. Peesh dar kanale oshkone hayi khoharon video yo pura tayor karadanas bud. Inshallah, nasib boz video-ho e oianda, me guzaram, chihail. Lastly, come e guzaram. TODDitation is a gu travel tube, that is not a guvara. I need a guvara. I need a guvara. à ta품 cabinet. Guvara. A dry pants. Inscreva-se! Criar! Criar! Tome, tome, tome! Tome, tome! Tome, 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 tome! Tome, tome, tome! Olha só que a minha roda. Eu fico muito. Eu coloco na pan de litros, para pintar. Eu costumo muito, muito gostei. Eu estou usando isso, muito gostei. O meu coloco ficou muito bom. O que eu vou fazer é que eu vou fazer é que eu vou fazer o que eu vou fazer. Obrigado, Lola. Então, vocês querem ter mais e dos ingredientes. Eu gostei muito do que eu gostei. Mas eles gostei muito do que eu gostei, mas eu gostei muito do que fossem suavemente. Eu gostei muito do que os ingredientes são. Eu gostei muito do que eu gostei muito do que você gostei. Eu vou dizer a salada, salada é com uma salada de massa. Bolliler, tarif, pode-seTERRA composto. Só dança ainda mais um... O píro é um salsinho para fazer um pouquinho. Dovre píro, o ranço de píro, o pano, o salat. E aí, o ranço de píro. E também o ranço de píro, o ranço de píro. Agora eu tenho um sistema de píro, mas estou muito saudável antes. Então, o ranço de píro isso mesmo. Oheiro que eu coloco é um pouquinho. Mas aqui são um garagem, Então, eu vou fazer o meu celular. como falava, até mesmo o vídeo, eu conheci a paper sobre o telefone. Depois, fico na próxima vez, estou fazendo o telefone. Eu consegui falar de o telefone sobre o telefone. Nós conseguimos usar o telefone, vamos fazer o telefone. Eu vou fazer o aparelho telephone. A gente vai ter muito técnico que tem a gente que vai ter. E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A cada 1 de sete é de 1.5 litros. Agora o que você pode fazer é que você está fazendo uma coisa que você está fazendo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. 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 Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Amém. Amém.